A Larissa tá com a gente, Rafael Paulo, Vitor Fisconti, vem ataque do Racing, quase 3 minutos e Sandro Lopes espera um passe, passou ali o Solari, que chance, cara a cara, é de... Gol! É de Solari! E é do Racing, do Juan Domingo Perón! Apenas 3 minutos de partida para explodir o cilindro! Uma trama muito rápida, muito inteligente do Racing. Domingo sai de trás, lançamento acontece e aí ficou olhando para a bola, olhando o Montiel. Quando ele chegou foi frouxo, perdeu para o Soto, o Soto vence a disputa. No sábado à noite, e aqui se mandou o cara a cara morrer para empatar o jogo, saiu a área, Zé Keddi! Gol! Deve morrer! E é o tempo de empate do gigante River em Avejaneda! Na velocidade, na corrida, cara a cara, mano a mano, sem dó nem piedade, Morrer empata o jogo. Sexto gol do Colombiano no ano com a camisa do River, o segundo nessa edição do Campeonato Argentino. Então, Morrer matou o Arias um a um, que jogo? Tem mais River aqui para fazê-lo, gol! É a rede! Morrer! Gol! Relâmpago! Um em cima do outro, Morrer de novo, o River vira! Impressionante! Os torcedores não acreditam, está todo mundo atônito, de mãos na cabeça, no Juan Domingo Perón. De novo o River muito forte, e o Soares viu Morrer entrando. O gol estava aberto. O gol sabe se posicionar, achar o espaço vazio, cabe mais, Marco. Lá vai o Soares agora, apagando o Racing Soares. É o Red! Gol! É de Soares! E é um River gigante avassalador no cilindro! Acabando com tudo! Um, dois, três! Aos 35, aos 36 e aos 37 minutos, a remontada é gigante, é maiúscula, é do tamanho desse clube, que é infinitamente respeitado no mundo inteiro, na América também, na Argentina mais ainda. Dela Cruz! Vamos fechar 18 minutos. O River pode fazer 4 a 1, Fernandes ou Arias, quem leva melhor? Vai para a bola o Fernandes, autorizado. Agora vai ser autorizado. Agora sim, já autorizado. Arias saltitando. Lá vai o Fernandes! E aqui é de... Gol! É de Fernandes! E já é goleada do gigante River do cilindro em Avejaneda. Vem entrar o Escoco, Lucas Prato e Socolini. Vamos ver a chegada de Nico Dela Cruz. E aqui é de... Gol! E arma inesquecível! E uma cena lindíssima depois do gol de Nico Dela Cruz. Com o torcedor do Racing, alentando, gritando forte e alto, para tentar subir... Numa noite incrível. Dela Cruz mais uma vez em cima. Escoco! É de... Gol! É mais um! Agora de Nath Escoco. É o sexto do River, que não perdoa. Se Deus perdoa o River, não. E não perdoa de forma nenhuma. Porque o Racing deu mole. Tinha a vitória nas mãos. Tomou a remontada. Teve jogador expulso. E o River deita a cola, faz a festa. Transforma.